Como dobrar suas vendas de maquiagem utilizando a internet? Se você vende maquiagem, seja pelo Instagram, se você tem um site, se você vende maquiagem na sua casa, na sua região, pronta entrega, por pedido, se liga nesse vídeo que hoje eu vou ajudar você a dobrar as vendas de maquiagens utilizando a internet. Pra que você venda mais maquiagens, você precisa o quê? Estar divulgando mais os produtos que você vende. E maquiagem é um produto que faz muito mais sentido quando você mostra ele sendo usado, quando você mostra a verdadeira função daquele produto na pele, no rosto, no olho, na boca, nos lábios, né? Na boca não, nos lábios. Então faz muito mais sentido quando você mostra a usabilidade do produto. Hoje tem inúmeras blogueiras, influenciadoras digitais, que falam só sobre maquiagem, que geram muito conteúdo sobre maquiagem e que tem produtos de maquiagem assinados por elas. Todas essas influenciadoras, elas ficam muito felizes quando você replica esse conteúdo delas e dá créditos, lógico. Quando você divulga o trabalho dela nas suas redes sociais, você está mostrando que ela existe para as pessoas que já te seguem. E isso é legal, né? Uma troca bacana porque você está trazendo um conteúdo de valor, um conteúdo real, um conteúdo que foi feito, que muitas vezes usou vários produtos que você pode ter nas suas lojas, mas é muito importante que você dê crédito. Se você não der crédito nesses posts, você pode ter, sei lá, a conta banida, as pessoas podem pedir para você retirar. Você não precisa e nem quer passar por isso. Mas usar isso de maneira inteligente e eficiente faz muita diferença para você. Porque esse conteúdo, organicamente, ele vai alcançar muito mais pessoas, tá? Faça uma lista das principais influenciadoras que falam de maquiagem e que se conectam com a sua persona. E utilize todo o material que elas produzem, repostando, republicando, dando crédito direitinho e falando o quão, fazendo uma conexão daquele post, daquela influenciadora, o quão se assemelha com a sua persona principal. Então faça uma conexão entre as influenciadoras e a sua audiência. Isso vai ser muito poderoso para você e para o marketing do seu negócio. Maquiagem é um negócio muito ligado à moda e existe um buzz muito forte em torno dele, óbvio, na internet. E você precisa surfar na onda dos principais buzzes que estão acontecendo. Agora, por exemplo, o buzz da maquiagem são aqueles videozinhos onde as meninas fazem assim e aparecem lindas, né? Só que comigo não funciona, ó. Não, não tem funcionado. Então, esses vídeos de maquiagem que estão agora muito fortes, que são challenge, que as meninas fazem assim, ó. E aparecem lindas. Mas, peraí, eu não sou assim. Voltei. Aproveite esse buzz, entendeu? Selecione quem são as influenciadoras aí da sua região que podem unir a você, onde você pode fazer uma campanha com elas, uma parceria com elas, tá? Press kit é um negócio que eu acredito que hoje em dia não funciona mais tão bem com maquiagem. Por quê? Existem as grandes marcas que fazem esse tipo de campanha e aí, naturalmente, as influenciadoras vão se sentir mais valorizadas quando uma grande marca envia um press kit do que quando uma pequena marca envia. Então, eu acredito muito mais em uma parceria onde você define as metas, onde você define o objetivo, onde você define o que você vai fazer, qual a sua parte, qual a parte da sua parceira e vocês trabalham para o crescimento juntos. E nem sempre a maior influenciadora vai trazer o maior resultado para a sua marca de maquiagem. Trabalhe sempre com pronta entrega porque a maquiagem gera desejo, desperta desejo, mexe muito com a autoestima e as pessoas querem aquilo ali, agora, naquele momento. Então, cuida sobre o seu tempo de entrega, tá? É muito importante que você tenha os produtos pronta entrega. Quanto mais produtos pronta entrega, mais chances de você vender. E trabalhe fortemente canais como o WhatsApp. As pessoas estão no WhatsApp. As pessoas estão com a comunicação assim, ó, na palma da mão. Então, quando você manda uma campanha, uma oferta, algo especial pelo WhatsApp, as chances das pessoas comprarem de você é muito maior. Se você vende maquiagem, mande antes e depois de maquiagem para as pessoas pelo WhatsApp. fala, olha como a maquiagem pode aumentar a sua autoestima. Eu posso te ajudar com isso. Você gosta mais de produtos para pele ou produtos para os olhos? A sua pessoa vai te responder e você pode ali começar uma conversa e fechar uma venda. Não tem problema nenhum mais. As pessoas falam assim, ah, eu tenho um site, as pessoas querem comprar pelo WhatsApp. Ah, eu tenho um site, as pessoas querem comprar pelo Instagram. Gente, venda é venda, não importa de onde vem. Venda é venda. Toda venda conta. E se você não está conseguindo vender pelo seu site, é que falta estratégia. Está faltando crescimento de base, está faltando estrutura, está faltando marketing, está faltando remarketing, está faltando tráfego. O site pode estar uma bosta e aí você precisa fazer várias estratégias para melhorar ele. Só que você tem como, enquanto isso, utilizar outros canais para poder vender. Instagram, WhatsApp, e-mail, tudo isso é muito poderoso. tudo isso vai te ajudar muito a escalar suas vendas. E esteja muito atento a todos os lançamentos que as influenciadoras digitais vão fazer de maquiagens. Por exemplo, nós temos nomes muito fortes hoje no Brasil em linhas próprias de maquiagem. Bruna Tavares, Bianca Andrade, Mari Maria, acho que é assim que fala, Mari Maria, Mari Maria, acho que é assim que fala, desculpa. Tem a... quem mais? Uma barulha. Tem a Duda Fernandes, tem a Bruna Malheiros, então tem várias influenciadoras com as marcas próprias, com as marcas que carregam o seu nome. Então, utilizem essa imagem delas, esses produtos, esses conteúdos que elas produzem para que você possa vender. E aproveita o timing. Então, assim, se a Bruna vai lançar um produto agora, já providencia com o seu fornecedor já para ter esse produto. Faz pré-venda, pré-venda é poderosíssimo, sabe? Enquanto você está fazendo o pedido para chegar, já faz uma campanha de pré-venda, já avisa para as pessoas que você vai ter e na pré-venda, aquele produto, ele pode vir com um presente especial, com uma campanha especial, com uma apresentação especial, com um kit especial que você pode fazer e mostrar para os seus clientes e potenciais clientes que eu tenho certeza que vai otimizar muito as suas vendas. Existem marcas nacionais que foram crescendo muito forte, com todo esse movimento da maquiagem. A maquiadora é uma, a mais vaidosa é outra, são marcas que não são uma Sephora, por exemplo, que tem todo aquele posicionamento internacional, aquele reconhecimento e que estão aí conquistando uma boa parcela do mercado. Mas o que essas marcas fazem de diferente que você não faz? Elas fazem campanhas com presentes que agradam os clientes, elas trabalham muito com crescimento de base, elas geram conteúdo de valor para a sua audiência. Elas trabalham muito conteúdo autoral, então fotos produzidas por elas mesmas, tutoriais feitos por elas, porque na internet as pessoas valorizam muito o que é real. O que é real tem muito valor. Pessoas compram de pessoas. Então mostre seus bastidores, mostre você testando os produtos, apresente os detalhes dos produtos, isso tudo faz parte para você gerar uma conexão com a sua audiência. Dentro do ângulo de maquiagem, é muito interessante você valorizar as pessoas que sempre estão comprando de você. Então hoje existe muita maquiagem falsificada também no mercado. Então quando você começa a conquistar uma audiência e trabalha bastante o seu índice de recompra, você consegue vender mais para as mesmas pessoas. E quando você está vendendo mais para as mesmas pessoas, você está aumentando a sua lucratividade. Porque é muito mais barato você vender para alguém que já é seu cliente, vender para alguém que já conhece a sua marca, para alguém que já se relaciona com você, do que sempre você tem um investimento para trazer um cliente novo. Então falando em maquiagem, você precisa trabalhar sempre duas vertentes. A vertente de ter campanhas e estratégias para vender mais para quem já é seu cliente e a vertente de ter campanhas e estratégias para atrair novos clientes. Maquiagem, gente, é um vício do bem, é um vício da autoestima, é um vício do bem estar, a gente quer estar bonita e é uma maneira onde a pessoa aplica e ela vê o resultado instantâneo. Então você tem que usar isso a favor do seu negócio, usar esse poder da transformação, vender essa história da autoestima. Porque as pessoas não compram só um pó, elas não compram só uma base, elas compram o estar mais bela. E tem muita loja de maquiagem que não usa isso para gerar valor, não usa conteúdo. E aí fica aparecendo o quê? Um panflete de supermercado. compre isso, compre aquilo, isso aqui é R$10, esse é R$50, esse é R$100. Cara, não é assim que vende. Se vende gerando valor, se vende mostrando para a pessoa como ela vai ficar, como ela vai se sentir depois de usar o seu produto, qual vai ser a transformação que ela vai ter depois de utilizar o seu produto. Essa é a verdadeira essência de como vender maquiagem usando a internet. E lembrando que vender produtos de maquiagem na internet requer alguns cuidados, cuidado com a data de validade, por quê? Então se você tem que ficar bem atento, se estiver perto de vencer, ah, falta seis meses para vencer, então já liquida, já faz uma maneira de vender mais rápido. Cuidado na hora de enviar, então é legal você passar uma fita nos produtos para não derramar, não quebrar. São itens frágeis, então é legal passar um plástico bolho em cada um. Isso tudo faz com que você fidelize mais clientes, conquiste mais clientes e faça com que as pessoas voltem para comprar de você. Vender no nicho da maquiagem é um nicho onde as pessoas também já esperam um presente. Então tenha ali presentes, mimos para dar para os seus clientes, até porque a gente brinde, brinde é caneta, o resto é presente. E a gente dá o quê? A gente dá presente para valorizar o cliente. E o cliente de maquiagem, ele valoriza muito isso, ele gosta. Então aumente o seu ticket médio oferecendo uma nécessaire, por exemplo. Se o seu ticket médio hoje é 100 reais, faça uma campanha dizendo, olha, se você comprar 150, você ganha essas necessaires. E você tem até tal dia para fazer isso. Então você coloca urgência, você desperta o desejo da necessaire, você vende aumentando o seu ticket médio, você agrada mais o cliente porque ele vai receber uma coisa que ele sentiu que é para ele, é um presente para ele. Mas sem essa onda de criar um presente estampado à sua marca. As pessoas não querem ser o seu outdoor. As pessoas querem ganhar alguma coisa que é legal. Então ao invés de colocar na necessaire, Francisca Joias, coloca lá. Hoje eu amanheci linda. Coloca uma frase legal, uma frase divertida e embaixo coloca o seu arroba. Não use os seus presentes, os seus mimos para agradar o cliente como o outdoor da sua marca. Isso é bem cafona. Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você deixou um like, se você se inscreveu no canal, hashtag inteligência do YouTube e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!